Alô galera da S1, chegando com tudo para mais um pós-jogo no canal, vamos falar tudo o que aconteceu em Flamengo 2, Grêmio 1 pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo vencendo dentro de casa, uma atuação muito boa do Luiz Araújo, vamos falar um pouco sobre esse confronto, mas antes eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da S1 Live e compartilha nas suas redes, é muito importante para o nosso crescimento. Rumo a 100 mil inscritos, contamos demais com a sua participação para nós chegarmos a esse número tão expressivo aqui na S1 Live. Beleza, dito isso vamos falar um pouco sobre o confronto, o confronto que o Flamengo venceu em uma noite de Luiz Araújo, Luiz Araújo foi o grande nome com dois gols, um golaço, o primeiro gol lindíssimo, mas vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tempo. O jogo começou um pouco equilibrado, vamos dizer assim, também com um pouco de dificuldade, até mesmo dentro das improvisações, um Léo Ortiz ali como um primeiro volante, como ao lado do Igor Jesus, a coisa no meu entendimento não funcionou. O Tite até tentou manter a estrutura com o Gerson um pouco mais, não tão aberto, um pouco mais por dentro, até porque o Wesley dava mais essa amplitude e o Gerson jogou muito mais por dentro, como ele joga. Geralmente às vezes ele que inicia um pouco aberto, de fora, mas ele dá um passo para dentro, jogando de fora para dentro, abrindo esse corredor para o Wesley ultrapassar. Em alguns momentos, no início da partida, o Léo fazendo essa saída como um lateral, espetando o Wesley um pouco mais à frente, em alguns momentos o Wesley até se conectando ali com o Igor Jesus. Enfim, alguns movimentos para tentar encaixar esse Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu. O Grêmio, no meu entendimento, teve até um comportamento melhor, conseguiu de certa maneira encontrar os espaços, trabalhar essa bola. Chegou ao gol ali do Flamengo em algumas triangulações. Enfim, um Flamengo tendo dificuldade, não conseguia encaixar. O Ortiz não estava, no meu entendimento, conseguindo dar aceleração. Essa bola não circulava, não passava por dentro com tanta qualidade para municiar essa parte da frente do Flamengo. O próprio Lohan, o Gerson, o próprio Wesley, que em alguns momentos avançava um pouco mais pelo lado direito. O Cebolinha lá pelo lado esquerdo e o Pedro um pouco à frente. O Flamengo tendo muita dificuldade para criar algumas situações. Quando tinha essa bola, um jogo muito amarrado. O Lohan era um jogador que, de certa maneira, tentava um pouquinho arrastar, tentar realmente achar alguns passos. Até achou alguns bons passos. É muito bom jogador o Lohan. Muito forte, muito forte. Mas o Flamengo tinha um pouco de dificuldade nesse domínio, nesse inteira bola em criar e chegar de forma até mais tranquila. Vinha fazendo muita força para jogar. E o Grêmio com um pouco mais de fluidez. Até me surpreendeu o comportamento do Grêmio. Um Grêmio tocando passes. Enfim, os jogadores se movimentando. Flamengo com dificuldade de encaixar a marcação. E aí veio, para mim, algo que acabou, de certa maneira, mudando. Algumas lesões. Veio a do Cebolinha. Ele acaba colocando o Bruno Henrique. Que entra, até de certa maneira, dando um pouco de fluidez ao lado esquerdo. E aí, para mim, foi a hora, realmente, que equilibrou o Flamengo. Quando o Igor Jesus acaba sentindo. Ele tem uma torção ali, parece, no tornozelo. Dá lugar ao Luiz Araújo. Para mim, ali, o Flamengo se encontrou. Deu esse passo atrás do Gerson, como segundo volante. Que eu já daria, não entraria com o Léo Ortiz. E sim com o Gerson, de segundo volante. Colocando o Luiz Araújo de titular. Nem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é bom ali pelo lado esquerdo. Colocaria de titular o Luiz Araújo na vaga do Gerson. E daria esse passo atrás com o Gerson de segundo volante. Coisa que o Tite não quis dar no primeiro momento. Até foi forçado. E dentro dessa, vamos dizer, forçação por conta das lesões. Principalmente do Igor Jesus. Que aí, sim, teve que mexer com o Gerson. No meu entendimento, o Flamengo se equilibrou. E aí, o Flamengo foi, de certa maneira, Conseguindo fluir, soltar um pouco mais o seu jogo. O que falar do Luiz Araújo, ele entrou e entrou muito bem. O primeiro chute dele, ele acerta a trava esquerda ali. Do goleiro Rafael do Grêmio. E depois acerta um golaço. Acerta um golaço. Uma movimentação ali no meio espaço. Entre o meio campo e a lateral. Ele conduz muito bem e acerta uma finalização lindíssima. Um chute de raríssima felicidade. Felicidade, um golaço. E o Flamengo abre o placar. E aí, o jogo começou a entrar com mais facilidade. O lado esquerdo produzindo. Até muito bem com o Bruno Henrique. Tentando os enfrentamentos. O Gerson com mais liberdade. Vindo de trás. Enfim, um grande jogo do Gerson. Do início ao fim. O Luiz Araújo muito participativo. E aí, o Flamengo meio que se assentou na partida. Vamos dizer assim. O Flamengo ficou mais seguro. O Grêmio acabou sentindo também um pouco o golpe desse gol. Até porque o jogo estava equilibrado. Vamos dizer assim. Mas as trocas meio forçadas que o Tite teve que fazer. Principalmente na entrada do Luiz Araújo. Que mexeu com o Gerson. Que deu um passo atrás. Melhorou esse Flamengo. E o Flamengo conseguiu ir para o intervalo. Com a vantagem de 1x0 no placar. Veio o segundo tempo. Começa até equilibrado também. Mas um Flamengo bem mais solto. No meu entendimento. Até teve algumas oportunidades. Teve um pênalti. Em cima ali do Bruno Henrique. Que no meu entendimento. Houve até o toque. Aí o próprio árbitro interpreta. Se o toque foi de forma realmente muito forte. Para ter o pênalti. Eu percebi ali na imagem que eu vi. Que teve um toque. E se há toque dentro da área. Às vezes o pênalti acontece. Ele é marcado. O árbitro não quis marcar. Mas o Flamengo teve um bom volume no segundo tempo. Conseguindo chegar. Destacar mais uma vez o Gerson. Liderando essa equipe. Com muita vontade. Atacando os espaços. O Flamengo conseguindo de certa maneira. Ter um pouco de facilidade. Para trabalhar essa bola. Luiz Araújo muito bem na partida. Confiante. O que um gol não faz. Trazendo o Luiz Araújo. É muito forte para esse jogo. Para essa partida. E se esperava-se isso do Luiz Araújo. Eu particularmente. Ele é um segundo atacante. Mas ele pode. Mostrou hoje que tem condições de contribuir com mais gols. É um segundo atacante. Mas é importante também. Deixar a sua marca. Deixar mais assistência. Às vezes ele é um pouco criticado. Por conta disso. Algumas tomadas de decisões equivocadas. Hoje não. Hoje foi perfeito. Hoje foi cirúrgico. Principalmente nas finalizações. A do primeiro gol. A do segundo também. Foi um lindo gol. Que ele domina. E acaba batendo também. No canto direito do Rafael. Sem chance. A bola beija até. A bochecha da rede. E o Flamengo encontrando os espaços. O Grêmio se abriu um pouquinho. Defensivamente. O Flamengo teve alguns problemas. Mas de certa maneira. Conseguiu controlar muito bem. A equipe do Grêmio. Destacar. O Flamengo fez até um bom jogo. O Flamengo fez até um bom jogo. Muita gente. Dizendo que de certa maneira. Era um Flamengo que não poderia. Jogar meio que para o resultado. E não para o espetáculo. Se não foi um espetáculo. Mas foi um jogo de bom nível. O Flamengo mostrou que dá sim. Com essas peças. Sendo selecionáveis. Para fazer um jogo competitivo. Para fazer um jogo forte. E para vencer adversários duros. Como é esse Grêmio. E o Flamengo fez o seu dever de casa. Com dois gols do Luiz Araújo. A nota um pouco triste. Complicada. Para o próximo confronto. É o Cebolinha. Saiu ali sentindo a parte da frente. Da coxa. Da coxa direita. O Igor Jesus. Que teve uma entorce na imagem. Muito feia. Espero que não seja nada. Dois jogadores hoje. Que foram titulares. Projetar. É substituto. Para esses dois jogadores. É um pouco complicado. Tem o Bruno Henrique. Que não entrou mal hoje. No meu entendimento. Até entrou bem. Mas era um Cebolinha. Que vem realmente. Num momento fantástico. Sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Junto com o De La Cruz. Eu coloco o De La Cruz. A frente aí. Do Cebolinha. Com o Pedro também. O Pedro é um cara realmente. Que vem fazendo muitos gols. Mas hoje o Cebolinha. É um jogador importantíssimo. Dentro da estrutura desse Flamengo. Como o De La Cruz também. E aí também tem o Igor Jesus. Para dificultar mais ainda. Essa questão da volância. Você não tem agora o Igor Jesus. Já não tinha um Alan contundido. O Pulgar. Foi chamado aí. Para a seleção chilena. O próprio De La Cruz também. Nesse. Nesse miolo. Do meio campo. Só restam os meninos. O Everton Araújo. Que acabou entrando. Acredito que seja ele. A opção mais viável. Mantendo o Gerson. Como segundo volante. Mantendo o Luiz Araújo. Como o extremo. Pelo lado direito. E acredito eu. O Bruno Henrique. Virá pelo lado esquerdo. Com o Pedro. Na referência. Acredito que seria. Essa formatação. Ou ele vai permanecer. Com o Léo Ortiz. Ele vai permanecer. Com o Léo Ortiz. De primeiro volante. Deixando o Gerson ali. De segundo volante. Acredito que. Ele basicamente. Pode fazer isso. Repetir. O Ortiz. Improvisado ali. Na volância. Com o Gerson. Ao lado dele. Foi importante demais. Essa vitória do Flamengo. Fez um bom jogo. Teve uma performance boa. No meu entendimento. Mostrando que tem. O Tite ali. Boas peças. Para estar mexendo. Para estar levando. O Flamengo. Competitivo. Flamengo. Agora. Dá uma descansada. Para enfrentar. O seu próximo. Adversário. Pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Galera. Eu vou ficando por aqui. Eu peço demais. A participação de vocês. Se inscreva aqui na S1. Deixe o seu like. Ative a notificação do sininho. Compartilhe. É muito importante. Nos ajude. A chegar a 100 mil inscritos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.